E aí galera, esse aqui foi o Fiestinha, que eu fiz a remoção da tinta na pintura dele, tá? Olha aí como que ele ficou. Esse aí ó, o carro tá todo pintado, saiu tudo, tudo, tudo. Esse aí ó, as vezes o vizinho pinta o portão aí, pega no seu carro, tá? Eu tirei de uma forma simples, simples no modo de dizer, mas trabalhoso, mas compensa. Não agride a pintura do carro, não apina o verniz, nem nada. Esse é o resultado.